Festas e Eventos TV, um oferecimento de ProGesso, Rua Presidente Delfim Moreira 496, Fone 33617368. Eu quero destacar aqui no nosso programa uma parceria muito bacana entre a SMR Engenharia e a Todeschini da Afonso Pena. Uma parceria tão legal que está aqui no Festas e Eventos TV, para você ver agora. Inovando o mercado, a SMR Engenharia e a Todeschini da Afonso Pena executaram uma parceria promissora. Em comum, as empresas, além de terem credibilidade, trabalham com originalidade. A SMR também quer mostrar para o mercado algo diferente, um produto diferenciado. Não só nos acabamentos, como agora na união com a Todeschini, para poder proporcionar para o cliente, para o consumidor final, mais qualidade e soluções. E é aí que a Todeschini realmente se interessou, compramos a ideia e estamos nessa parceria que não se resume só ao Lumière. É uma parceria muito extensa, que os produtos da Todeschini com certeza vão estar sempre complementando os empreendimentos da SMR. Pelo menos é esse o objetivo e é a nossa intenção também. Os mobiliários planejados da renomada marca Todeschini irão levar luxo e aconchego para os apartamentos do edifício Lumière, que foram divididos em agradáveis ambientes. É um apartamento de três quartos, sendo uma suíte, duas vagas na garagem, quatro por andar. Nós estamos edificando ali na rua Franklin Roosevelt, próxima à rua 7 de setembro. E nós estamos nesse evento aqui hoje, trouxemos alguns clientes e alguns convidados, onde nós estamos dando para os clientes que estão comprando, nós vamos sortear um carro Sandero, para que quando eles receberem o apartamento deles, esse carro vai poder estar lá na garagem. Isso para aqueles clientes que estão comprando numa condição fora da tabela. O cliente que está comprando dentro da tabela normal, eu já estou dando o carro direto, ele já vai receber o apartamento dele com o carro na garagem. Obrigado pela visita e se eu fosse você dividir essa matéria com os seus amigos, colocando ela nas redes sociais. Festa e eventos TV, você e todo mundo vê.